E o bipolar? O bipolar, o que você fala dele? Não, não tem nem o que falar, é um animal que correspondeu até acima do esperado da gente É um animal que começou grande, né? É, ele já começou grande, a história dele começou por... Na PBR, eu era muito observador de animal e o Turu, cara, muito estratégico, é um cara muito inteligente Ele tem um olho clínico, o manejo do Turu é muito bom, entendeu? O cara preparou esse animal pra poder começar a trabalhar ele E eu conheci o bipolar pulando em Adamantina, entendeu? Mas o Turu, como ele, ele, vou falar assim, ele não era um tropeiro, assim, de um porte grande Mas ele atuava, em três semanas ele atuava em dois rodeios Ele levava o bipolar no rodeio e levava no outro E ele foi pontuando E na época a gente tinha uns animais disputando E o bipolar começou a encostar E eu conheci ele pulando lá, eu falei pro Paulo, o Turu tem um boi de pão, sabe? Comentei pro Paulo Aí, rapaz, você olhava no ranking, esse bipolar vinha subindo Ele vinha meio encostando nos boi E eu falei, esse boi vai dar problema, ele vai querer dar trabalho pra nós Aí já começou, já ficou entre os três ali, sabe? Já foi deixando algum boi nosso pra trás Aí eu comentei pro Paulo, ele falou, ah, tenta comprar ele Aí, em Paranaíba, eu tentei mexer pro Turu Ele falou um número meio alto, um número meio alto E eu falei, ah, não dá um boi novo, né? Na época eu acho que não ia arriscado E isso foi caminhando, rapaz, e ele veio Ele veio meio apertando os boi do Paulo, cara E eu meio preocupado com aquele boi, ele vai, ele vai, dá dor de cabeça pra nós Aí, o que aconteceu, eu rodei do Paulo no Rio Preto E o Turu, não sei porquê, que assim, ele resolveu vender 50% desse animal E aí eu já achei uma oportunidade muito boa Não comentei com ninguém, fiquei quieto, né? Eu falei, se tiver oportunidade, né? Vai comprar 50% dele, já pelo menos não vou comprar 50%, né? 50% se der errado, se der errado É, nós já dão 50% do título, né? A metade fica pra... Aí, rapaz, começou o decorrer do leilão e o Paulo dando uma entrevista, cara Assim, do lado, assim, não sei se surgiu uma entrevista lá Ele dando entrevista, eu fui dando um laço Mas eu vi que o negócio também começou a ficar meio alto, né? Aí eu pedia pra ele segurar, né? Pra ver se o Paulo dava uma valdele, porque era um valor alto, né? Aí o... Por fim, acabou passando É... O Turu defendeu ele E... Aí o Paulo chegou, eu falei, Paulo, passou uma oportunidade Uma oportunidade Não podia ter perdido, tem que comprar o corpo Mas será? Eu falei, tem que ter comprado, Paulo E aí, então, eu chamo o Turu e tento negociar por fora Aí, a gente chamou o Turu, sabe? Acabou conseguindo negociar com ele Um valor um pouco a mais do que tava, sabe? E... Aí adquiriu ele Aí o Paulo falou, olha Ele tava pulando no Rio Preto Ele já pula o primeiro disso Os leilões foram no sal Ele falou, olha Vamos fazer o seguinte Eu não lembro pra ter intenção Deixa ele pular na final Sim Ele pular o que vocês falam Aí o boi é meu Aí pulou até acima da média Eu tava lá É, acho que eu tenho essas imagens Eu acho que eu tenho Foi 2013, né? Ah, 12 ou 13 12 ou 13 Eu acho que eu tenho essas imagens Ele pegou e já comprou esse animal, cara Esse animal já, assim Ele comprou no limite ele mesmo, cara Ele já foi pro Jaguaruna, já ganhou o Mio Toro Já foi pro Barretes, ganhou o Mio Toro Tudo que ia aparecer ele foi ganhando, sabe? Foi ganhando Tanto é que nesse ano ele disputou o Toro Ganhou o Toro do Ano O que é o Fideir? É, o título que tinha ganhou tudo Eu acho que é uma coisa que É... Eu acredito que é até impossível Deu o animal É possível... Foi o maior que mais o meu título Eu acho... É porque é assim Você fala em números, né? O PBR, né? Ele é considerado o segundo melhor Toro do mundo, né? O PBR As estatísticas são muito da PBR, né? Mas se eu for pegar os números Do Jodei Aberto De equipe, eu sei lá, assim Da Roseta, do Rastronaveiro Cara, é inúmeros, cara Eu nem sei te falar pra você Quantos fizeram aquele Toro ganhou, cara É, nos Estados Unidos tem um site Chama ProBullStats Ele não é da PBR, sabe? O PBR tem a estatística dele Aliás, ProBullStats Tem estatística do Toro Na PRCA E nos outros países do Toro E esse cara me pediu Vamos mandar Um EF Dos resultados E eu mandei Essa informação que tem lá Do dele Foi eu que mandei Foi eu que mandei Só que o cara não conseguiu depois Atualizar Acompanhar Mandei algumas vezes Tipo assim Então eu teria mandado muito mais coisas Era dos principais rodeios que ele queria Ele começou a pegar da PBR Pegou o Rio Verde E é uma pena Porque o site dele Cara É um trem No Brasil Todo espião usa Todo espião usa No Brasil teria que ter Esse tipo de coisa Já que existe disputa Procurar valorizar Se agregar valor Pelo menos É divulgar Conversei com o pessoal da BTR Sobre se tem um sistema Que O sistema dele Você entra Você clica no boi Tem toda a melhor nota do boi Todo mundo que montou Melhor nota Vídeo Tem tudo Então é um Onde espião Onde pega um boi Vai nesse site Vai nesse site Pra consultar Pra poder já Vai nesse site Não vai no site da PBR É nesse site Proboistar É Então eu tiro as informações Até eu estou entregando Ouro De onde eu tiro as informações Pra comentar os toros Que os meninos montam No final mundial É Enquanto as paradas que tem É confiável E tem Atualizado 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 É muito importante Eu rodeio No Brasil É que ele é meio carente O bipolar Teve alguma fase Ruim De intensidade menor Teve Por incrível que pareça Depois que ele Ele ganhou o título Melhor nota do ano Ficou um boizão esquisito Ele era muito novo Aí a gente já fala A idade Ele está começando A mamadurecer Estava Uma transição Até então Ele era um boi Acho que ele estava passando Para o touro Usa para falar Troca de dente Sabe Essa mudança E ele ficou um boi A cor diferente A pelagem diferente O corpo diferente Sabe Ele não era um touro Não era um boi Um boizão meio sem graça Não respondia tanto O protocolo Que você fazia Tratamento Essas coisas E ele começou A ventular pra frente Levou em Douradina Ele pulou pra frente Não foi tão bem Mas o Lilo ganhou nele Eu acho que foi Foi Eu tenho a ser Não pulou bem Não pulou bem Mas sabe assim Ele mudou o pulo E aí o Turu Rapaz Até quando aconteceu Isso O Turu Resolveu vender Os 50% Que era da parte do Turu Aí o Paulo Eu vou comprar Isso aí Já é 50% É meu Eu que Fica comigo Tal Talvez isso é interessante Vender pra outros Não tem problema E ninguém acreditou Ninguém acreditou Ninguém acreditou Nos 50% Porque se fosse eu Se fosse eu compraria Eu compraria Porque Aí rapaz Nem o Paulo Tava muito animado Em comprar Aí um dia Eu tenho uma reunião Lá em Rio Preto Com o Turu Aí eu peguei O Paulo Chamou eu Pra O que é que faz Eu falei Esse boi Só te deu alegria Já tá pago Compre rapaz Acaba de comprar Esse aí né Só pro seu Foi Aí o Paulo Entordou Que ele tá E rapaz Era uma coisa assim O Paulo comprou ele No melhor No melhor fase Ele pulando bem Depois comprou na pior fase Foi assim De uma história Bem diferente da outra Extrema E comprou ele Voltou a pular bem de novo Porque se ele estivesse pulando bem O filme não venderia Os 50% Não venderia aquele preço E todo mundo Se o Turu fosse vender Se ele estivesse pulando Assim Com o desempenho Que o Paulo comprou ele Qualquer tropeiro comprava Mas ele não tava Numa fase muito boa Ninguém quis comprar Perderam a oportunidade também Eu acho que A gente perdeu a oportunidade O segundo 50% Foi menor que o primeiro Ou foi o mesmo valor dele Foi um pouco menor Porque entrou Os animais E foi uma negociação Mas assim Justo Foi o que começou E terminou tudo A última montaria dele Foi a Carlinhos Barretos Com o Totinho Foi Eu acho que foi Foi eu acho 2018 Em Miss 2018 O Totinho O Totinho O Totinho O Totinho Ele ganhou Barretos Quantas vezes? Ah, não sei Umas 3, 4 vezes Ainda mais A PBR junto ainda Que na primeira semana Tem o ano que ele ganhou As duas semanas Eu sou muito ruim em números Sabe Mas o Polar Barretos Ele Praticamente quase Ele ganhou Acho que não ganhou Uma ou outra vez Como foi a melhor saída dele Na sua visão Não independente de nota Que você gostou de ver Pular Uma saída dura Ou uma saída Que alguém parou Não sei Ah, rapaz Uma vez Aconteceu um negócio Até Um amigo meu Luciano Do Castro Ele tinha parado no agressivo O americano Ele teme que estar lá Sabe O agressivo Na época Ele estava machucado O Paulo O Paulo fez um compromisso De levar ele Para fazer um desafio Para ajudar o hospital De base Acho que era O hospital do câncer E o agressivo Já vinha Tinha uma lesão Na mão Ele não estava nem pulando mais O Paulo se dispôs a levar Porque Por causa do nome O animal somava Aí rapaz Chegou lá E ninguém queria montar E o Luciano não estou nele Parou nele Sabe Aí ele me deu Aquela minha Minha machucadinha Sabe Aí passou uns dias Rapaz Tinha um Um desafio aqui Em Rio Preto Aí o Paulo queria colocar O americano Queria dar mais mídia Eu falei não Coloca o Luciano Eu falei não Esse rapaz É parado nesse boio Aí eu falei não E aí o Paulo Teimando comigo Eu falei Paulo pode colocar o raboio O Paulo falou assim Ele parou no meu câncer E o rapaz É parado nesse boio também Eu falei não Pode pô Pô Aí sabe É esporte É esporte É esporte É esporte É esporte Aquele dia parece que ele correspondeu Sabe Também está lá Tipo certo Magrela Você acertou um CD1 nele Nossa senhora Eu não lembro Você não lembra Eu acho que eu não estava não Eu correnti O que é Magrela O rapaz ainda está Acusado demais Nossa senhora Vai pra quem eu Acho que vai dar pra mim Você chama ele vem Pô Você chama ele vem Pode entrar também Pode entrar também Cadê o nego gordo do pai Legal Tão e tem um Olha Está bem Esquisito Vai É Caralho Não tem Não tem Não tem A É É Primeiro Foi trollado pelo Paulo agora Você vingou com a pivara agora, você trollou eu E aí fica nesse piquetinho aqui Pode passar aqui e fechar a porteira? O boizão que a gente terrorizou muito negros Imagina que a gente tirava o sorteio um dia antes Na quarta-feira à noite, você que dormiu Fez muito pelo rodelinho Fez bastante né Paulo Opa, que interessante né Na história desse boi, ele é aposentor no auge Então Como um boi de final ganhando o melhor do do de Barreto né cara Na final, infelizmente tirando o título de um competidor né Isso né Não tem saúde do bicho né velho Tá aqui sadio Até ontem Até ontem, hoje o Paulo estava comentando Esse boi, ele é tão Assim O que eu falo É tão interessante Um animal do tamanho do porte dele Ele é um animal grande A articulação dele, ele tá preservadinha Ele não tem Nunca mancou Nunca tem problema de articulação Geralmente pela idade né O animal vai 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 Atrofiando a articulação Vai Vai engrossando Olha pra você, é preservadinho cara Um animal pesado Tanto que ele pulou, tanto de rodeia que ele trabalhou né cara Ele tá bem Íntegro mesmo Íntegro Doze 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 Seis anos O animal É um animal que fica no meio dos outros não briga Você vai Você preserva Evita de ter Algum imprevisto né cara Que é difícil preservar todo animal também né É difícil, não tem como né Mas o bom cara, você tem que preservar Tchau 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 Bipolar Seu Totinha É o Bipolar É o Bipolar É o Bipolar Impressionante o Bipolar Você vem com essa conformação frigorífica Vem pulando Com uma Com uma potência Esse ano eu já assisti várias apresentações desse touro Impressionante a saúde desse marro Olha lá, levanta É um touro pesado Olha só que é o tamanho Paulo Amiro, por favor Paulo Amiro, por favor